Ô Tupão, a curiosidade que eu tenho é a seguinte, conta pra gente especificamente do lance do gol, o Neto começa a jogar no meio campo, faz o passe, enfim, como é que foi a sua leitura da jogada e como é que, enfim, conta pra gente um pouquinho sobre aquele gol histórico que você fez ali de carrinho no Morumbi. Fabrício, então, nesse jogo quem puxava o contra-ataque era o Fabinho, né? O Neto ficava mais no rebote ali e quando o Neto pegou a bola eu tava sozinho ali, ele tocou, aí o Fabinho conseguiu fazer uma tabela extraordinária dentro da área, né? Tocando pro Fabinho de novo pra fazer o gol, o Fabinho chutou a bola pegou no Cafu e eu cheguei entrando de carrinho, quando eu vi aquela bola sozinha, nossa, agora é a hora. Mas se eu não dou o carrinho, eu não faço, né? Foi um gol de verdadeiro do Corinthians mesmo, aí deu o carrinho na bola e o Cafu pôr nela. Eu não gosto de falar, não, mas o Fabinho, eu sempre falo que assim, não, Fabrício e Rogério, que o Fabinho errou o chute, né? Ele fica doido comigo. Pô, para de falar isso aí que eu errei o chute, pô, aí o chute é certo, pô. A bolinha entrava, pegou no Cafu e sobrou pra vocês, né? Então tá, desculpa, perdoa. E se parar pra pensar, foi o gol que deu o título de 90 e o título de 90 foi o gol que tirou o Corinthians. Nacionalizou o Corinthians. Nacionalizou que foi o primeiro grande título da história do Corinthians, né? Tudo bem que o Paulista antes tinha um valor, o pessoal, a molecada não acredita, né? Quando a gente fala hoje, mas o Paulista tinha um valor maior que o brasileiro até determinado momento. O Basílio falou que o Paulista, de 77, valia mais do que a Libertadores. Sim. É, exatamente. Então valia pro Corinthians sair da fila ganhando o Paulista. O Corinthians foi eliminado da Libertadores de 77, na primeira fase, não foi? É, Deportivo Cuenca, o Internacional, os times que eliminaram o Paulista. Porque não dava moral.